Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o estudo espírita é do livro Palavras de Vida Eterna, na lição 129, na fonte do bem. E quem irá nos auxiliar na reflexão do estudo é o nosso amigo Jomar Gontijo. Jomar, seja muito bem-vindo e um bom estudo a todos. Boa noite a todos. Também bom dia e boa tarde para quem nos vê na internet, que lá é um estudo atemporal, né? A gente não sabe quando que as pessoas virão esse estudo na internet. Mas nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, terça-feira à noite, segunda-feira à noite, desculpa, para a gente começar um estudo e também finalizar o primeiro dia da semana. E hoje, como sempre, vamos dar continuidade no livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, a gente chama de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel é um espírito muito evoluído para a nossa faixa etária e que, durante várias reencarnações, ele foi sacerdote do cristianismo. Inclusive, o nome Emmanuel é da última reencarnação dele aqui no Brasil. Ele foi o padre Emanuel da Nóbrega, que a gente estuda na escola lá, a jesuíta que esteve aqui junto com os portugueses nos primeiros tempos do Brasil. Ele mesmo foi chamado por Jesus para vir aqui e tornar essa terra uma terra de cristãos, né? Então, ele foi chamado a esse trabalho. Agora, Emmanuel tem todo esse conhecimento e ele começa lá quando Cristo reencarnou no planeta Terra. Então, Emmanuel conheceu Jesus pessoalmente. Ele teve um encontro com Jesus. E ele narra isso para nós num livro, num romance chamado Há Dois Mil Anos. Um dos romances mais lindos que eu já li, né? E o encontro com Cristo, aqui, estou me arrepiando todo. Tão bonito que foi. Emmanuel, naquela época, era um senador romano, Públius Lentulus. Então, ele era vaidoso, superpoderoso na época. Mandava tanto ou mais do que o Pôncio Pilates, que era o responsável por Roma, lá na Judéia, naquela época. Então, ele encontra Jesus e ele narra. E ele fala que Jesus tinha um poder tão grande, um magnetismo tão grande, na época, que ele, todo vaidoso, todo poderoso, um senador romano, não aguenta e se ajoelha diante de Jesus. E ele procura Jesus na calada da noite. Ele procura Jesus para não ser visto com ele, sabe? E procura Jesus por uma série de razões. E Jesus tem uma fala para ele que o marca profundamente. Jesus era um espírito tão evoluído, que olhando para Emmanuel, ou para o Públius Lentulus, ele viu toda a realidade dele e eu acho que teve até um vislumbre do futuro, porque ele fala tudo o que o Emmanuel precisava ouvir naquele momento, mas também tudo o que o faria transformar, mudar, e também o faria ser a pessoa que ele se tornou, o espírito que ele se tornou. Então é fantástico. Recomendo a todos a leitura desse romance, que é maravilhoso. Tem aqui na Biblioteca do Centro, gratuitamente. Quem quiser pode adquirir. Quem quiser pode baixar o texto na internet, que tem também. Quem quiser, tem lá na Biblioteca do Centro Cultural do Livro, que é uma biblioteca espírita. Lá na Rua 21 de Abril, é 122, pertinho ali do ABC da Alvorada. Vocês podem ir lá no horário comercial. Tem uma biblioteca cheia de livros. Mas, resumindo, Emmanuel é o maior teólogo, um dos maiores, talvez o maior teólogo espírita. E ele escreve uma série de livros através do médium Chico Xavier e Palavras de Vida Eterna é um deles. Então ele comenta passagens do Evangelho. Ele pega uma passagem do Evangelho e comenta. E Emmanuel adora Paulo de Tarso. Inclusive, vocês sabem quem que fundou a cidade de São Paulo? Inclusive deu o nome da cidade? Quem? Emmanuel da Nóbrega. Ele é que fundou o convento de lá, uma escola, e depois a cidade de São Paulo. E ele deu o nome de São Paulo porque em todas as encarnações dele ele foi um grande admirador de São Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Então, hoje nós vamos estudar um capítulo que o Emmanuel intitulou Na Fonte do Bem. É o capítulo 129. E ele vai estudar o quê? Paulo. Ele vai estudar o versículo 6 do capítulo 10, da epístola Gálatas, que é uma das epístolas que Paulo escreveu. Paulo, ele foi primeiro o perseguidor dos cristãos, mas aí ele teve uma visão de Cristo, ele estava indo para Damasco, perseguia os cristãos, e ele viu Cristo em todo o seu resplendor. Ou seja, ele viu Cristo depois da crucificação, já desencarnado. Paulo era um médium também. E a visão de Cristo foi tão luminosa que ele ficou cego. E foi tão fantástico que nesse momento ele se torna servo de Cristo. Ele vai de perseguidor a servo. Em um segundo, ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala para ele, não recalcitrai contra o alguilhão. Ou seja, para ele então agora mudar toda a vida dele, enfrentar as consequências de todos os atos dele, porque ele matou, perseguiu os cristãos. Querem conhecer essa história? Outro romance de Emmanuel, Paulo e Estevão. Para mim, o maior romance que eu já li na minha vida. Ele vai contar a epopeia dos primeiros cristãos. Inclusive a história de Paulo e de Estevão, que foi um marte. E a gente vai saber e conhecer a história de Paulo, que é fantástica. Então, o que que fala esse versículo? Esse versículo, Paulo fala assim, porque nada trouxemos para este mundo. Não, não é isso não, mudou a página. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Enquanto tenhamos tempo, façamos bem a todos. De imediato, quando eu li isso, eu lembrei de Jesus. Jesus tem uma fala que ele fala assim, acho que no Sermão da Montanha. Reconcilhai com o seu inimigo enquanto estiver caminhando com ele. É um outro conselho de Jesus, que ele nos fala que enquanto tiveres luzes, luz do sol também. Ele fala alguma coisa assim. Então, ele fala para a gente utilizar o nosso tempo enquanto a gente ainda tem tempo, tem luz, está caminhando com ele. Porque depois é muito mais difícil. Porque depois, quando esse inimigo desencarnar e se tornar um inimigo invisível, vai ser muito pior. Então, Jesus nos recomenda perdoar enquanto estiver com ele, reconciliar enquanto estiver com ele. Só que Paulo vai falar mais, que não é só o reconciliar e o perdão, que faz parte do fazer o bem. mas ele fala fazer o bem enquanto tendo esse tempo. Enquanto, traduzindo, enquanto estiver reencarnado. Porque a primeira parte desse versículo, que é essa condição, que é essa condição, que é enquanto estivermos vivo. Não é que porque não tem jeito de fazer o bem no mundo espiritual, tem também. Não é que não vamos ter oportunidade de fazer o bem em outras vidas, vamos também. Mas essa vida e o momento presente é o mais importante da nossa vida. Por quê? Não tem jeito de eu fazer o bem no passado e nem tem jeito de eu fazer o bem no futuro. Eu só posso fazer o bem aqui e agora. E quanto vai durar este tempo que eu tenho aqui? Porque um dos grandes mistérios é quando nós vamos desencarnar. Mas a grande certeza da vida é que todos vamos desencarnar. Ou alguém aqui acha que não vai? Agora, interessante, como é que a nossa mente funciona que a gente acredita que esse momento nunca vai chegar? A gente vive como se nunca fosse desencarnar. E esse momento pode chegar amanhã, semana que vem, a gente não sabe. Um espírito que nos orienta fala assim, todo mundo está na fila, só não sabe a posição. Todo mundo está na fila. Aí tem um senhor velhinho que fala, o senhor está em primeiro lugar. Aí aquele que é mais jovem, que você acha que está no último lugar na fila, dá um piripaco no coração dele, vai primeiro que todo mundo. É ou não é? Ou se não, sem mais nem menos, passa um carro, atropela ele e pum, na flor da idade. Então ninguém sabe quanto tempo a gente tem. Agora, tudo bem, a gente sabe que tem que fazer o bem, só que olha a majestade, o conhecimento, a superioridade de um espírito que fala além da vida e além da perspectiva que a gente tem aqui. porque é diferente quando um espírito fala, porque ele fala de um lugar onde nós não estamos e não temos a perspectiva dele. Olha só como é que Emmanuel vai mudar agora a nossa cabeça do que é este fazer o bem. Emmanuel começa assim, Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. ou seja, muita gente só quer ajudar, fazer caridade, dedicar ao próximo quando está bem de vida. Enquanto ele está ali na labuta, correndo atrás, ele fala, não, tem que pensar primeiro em mim, depois eu vou pensar nos outros e ajudar os outros. então ele não pensa a hora nenhuma em fazer o bem. Vou repetir, muita gente só admite o auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Então, ele já tira a ideia do fazer o bem de você possuir dinheiro para fazer o bem. E talvez muito mais valor tem o que ele vai falar aqui do que você tirar uma nota de 100 reais e fazer uma doação dela. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os místeres na escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar os valores amoedados, o devotamento e a a que se entrega o missionário da cura no socorro dos doentes. e ele agora vai completar o que ele quer dizer com isso. Quer dizer, nem tudo que o professor faz está recompensado no salário dele, nem tudo que o médico faz está recompensado no salário do médico. E ele fala assim, não se compra estímulo ao trabalho, não se vende esperança nos armazéns, o sorriso fraternal não é matéria de negócio, gentileza não é artigo de mercado. Entenderam? Vou ler de novo, olha só, não se compra estímulo ao trabalho, não se vende esperança nos armazéns, o sorriso fraternal não é matéria de negócio, gentileza não é artigo de mercado. Gente, o sol nos cobra alguma coisa por esquentar a terra? O ar nos cobra, Deus nos cobra alguma coisa pelo ar que respiramos? Vocês já viram alguma vez um ar se negar a entrar no nosso pulmão? Não, não vou. Você não pode me respirar, não. Não quero ser respirado por você, não. O ar não nos cobra nada e está sempre aí. O sol também. Vocês já viram, por exemplo, uma mangueira não querer que a gente tire uma manga ou a gente não poder tirar uma manga de uma mangueira? Na natureza tudo nos serve. se você ser gentil com uma pessoa, gentileza, ser gentil com uma pessoa, fica mais caro para vocês? Fica mais caro ser gentil? Se você passar uma esperança para uma pessoa que está desesperançada, você falar com ela uma palavra de consolo, consolo, um apoio, isso vai te custar alguma coisa? Você dá uma atenção a uma pessoa? Então veja que nada disso te custa dinheiro, mas você está fazendo o bem. Eu me lembrei de um caso aqui que mostra exatamente o que é a verdadeira caridade. Esse caso foi contado aqui pelo Simão Pedro, não sei se vocês conhecem o Simão Pedro, não é o evangelista não, Simão Pedro lá de patrocínio, palestrista espírita, alguém aqui já ouviu ele falar? Ah, que bom. Quem não ouviu, só digitar lá no YouTube, Simão Pedro, fala extraordinariamente bem do evangelho, e Simão Pedro é mineiro aqui, então ele fala de um jeito que a gente gosta de ouvir, e ele tem uma memória fotográfica, ele lembra tudo assim memorizado do evangelho, é fantástico as palestras dele, e ele contou um caso real para nós no último CETESP que a gente teve aqui nesta casa, antes da pandemia, 2019, agora eu não me lembro se foi em 2019 ou foi nos CETESPs anteriores, eu acho que foi anterior, mas ele conta o seguinte caso, ele diz que ele trabalha no centro espírita lá em patrocínio, que chegou uma pessoa desesperada, que era um pintor de parede, desesperado, e entregou a chave do carro para ele, falou assim, você pode ficar com meu carro, mas eu preciso de uma cesta básica, e aí o Simão foi ouvi-lo, e ele estava desesperado porque tinha muito tempo que ele não arrumava serviço, e ele tinha os filhos passando fome, e ele chegou na casa espírita desesperado e pediu para arrumar uma cesta básica, ele tinha falado para o filho dele que ia no supermercado fazer compra, que ia levar compra e mantimento para casa, e o Simão Pedro desesperado também não tinha recurso no momento, ligou para a supervisora da casa e contou para ela o que tinha acontecido, e ela falou assim, não, espera aí que eu já vou pegar uma cesta básica, já vou levar aí para você dar para essa pessoa, e passou uns 10, 15 minutos, ela chegou lá, eu lembro que ele até brincou, que ele falou assim, que patrocínio se atravessa a cidade de um lado para outro em dois minutos, então, quem mora em cidade grande, não precisa se preocupar que o tempo é esse mesmo, chegou lá com a cesta básica, rumou a cesta básica, deu, conversou e tal, e na hora de levar a cesta básica, ela foi e falou assim, espera aí, você não vai levar ela assim, porque vocês já viram a cesta básica, vendo aquele pacotão assim, com a cesta básica toda, ela tirou da própria bolsa umas cinco sacolinhas de supermercado e transferiu a cesta básica para sacolinhas de supermercado para que? Para quando chegasse em casa o filho visse que ele foi no supermercado fazer a compra e isso surpreendeu o Simão Pedro, como me surpreendeu também, da sensibilidade para ajudar aquela pessoa, para entender a necessidade que a mentira que ele falou para o filho mas porque precisava dar essa questão e aquele momento ali ela estava dando dignidade para ele dele ter comprado dele ter né então ela pensou nisso então não era só o fato de dar a cesta básica não mas era muito mais era de realmente ajudar então não é só o que fazer mas como fazer Emmanuel continua onde a vida se situa aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem então olha só o que Emmanuel nos adverte nesse momento que fazer caridade não é só no centro espírita não não é só no trabalho de cura que não mas é no seu trabalho com seus colegas com os clientes que vocês atendem talvez até com o superior que chega lá ou deprimido ou nervoso ou com raiva talvez é estar soltando os cachorros mas tem alguma coisa por trás e todo mundo talvez é para criticar para meter o pau para não sei o que para fazer e se alguém tiver uns olhos de caridade e pensar por que que está agindo assim não é assim normalmente e chegar para conversar com ele muda tudo mas precisa de ter alguém com visão precisa ter alguém com sentimento cristão e espírita diferenciado para poder perceber isso então Emmanuel fala que a vida a todo dia a todo momento nos dá inúmeras oportunidades de fazer o bem nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia mas sempre disporás de frase confortadora da oração providencial da referência generosa do gesto amigo então olha só Emmanuel coloca aqui mais quatro coisas que não custa nada frase confortadora não nos custa um real uma oração por aquela pessoa uma referência generosa o que é uma referência generosa um incentivo um elogio um apoio e um gesto amigo nada disso nos custa um real que seja agora por que que o evangelho por que que Emmanuel por que que o espiritismo recomenda fazer essas coisas ser gentil fazer o bem porque são essas coisas que vão nos transformar num ser melhor é exatamente agindo assim que eu vou fortalecendo em mim mesmo na minha alma as virtudes o homem de bem e isso vai se tornar tão frequente em mim que de repente isso se torna natural e eu vou ser essa pessoa boa que todos mundo todo mundo gosta que todo mundo manda vibrações de amor porque eu geralmente normalmente vou ser aquela pessoa que é é gentil que tem frases de conforto então naturalmente eu agindo assim eu vou me transformar numa pessoa melhor por isso que eu falo muito na casa espírita que eles falam assim que a pessoa ou vai pelo amor ou vai pela dor a maioria vai pela dor né sofre aí com sofrimento começa a se transformar e começa a mudar mas tem que vir a dor pra transformar o amor é muito difícil né quando a gente vê os exemplos de amor de jesus ao francisco a todo exemplo que a gente pega aí né as referências nossas a gente fala nossa mas é muito difícil não dou conta é mesmo mas existe um caminho do meio qual que é o caminho do meio é o caminho do trabalho não do trabalho material mas do trabalho conosco mesmo esse trabalho de fazer o bem aqui que Emmanuel tá falando que ele deu já um tanto de dica olha só estímulo ao trabalho esperança sorriso fraternal gentileza agora no último parágrafo que eu li uma frase confortadora uma oração uma referência generosa um gesto amigo se eu trabalhar fazendo isso persistentemente mesmo que seja forçado não é do meu natural fazer uma prece elogiar um gesto se eu for fazendo isso pelo trabalho pelo esforço isso vai começar a fazer parte de mim e eu vou começar a me transformar então é um caminho do meio mesmo que seja forçado vai fazendo não desiste não vai fazendo que você vai se transformando por isso que no evangelho tem fora da caridade não há salvação a caridade é o amor é o amor em ação é isso aqui fazer o bem e a salvação é evolução não é ser salvo de um inferno ou ser salvo de qualquer coisa mas é o espírito evoluir então é fora do amor não há evolução fora de fazer o bem não há crescimento e a última frase do do Emmanuel o apóstolo Paulo reconhece que às vezes atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações pelo que nos recomenda enquanto tem destempo façamos bem a todos contudo mesmo nas circunstâncias difíceis urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance porque segundo as leis da vida aquilo que o homem semeia isso mesmo colherá então resumindo ele cita né Jesus que seu planto milho eu colho milho seu planto abóbora eu colho abóbora se eu planto bem eu colho o bem se eu planto raiva eu colho raiva se eu planto desesperança eu colho desespero né se eu se eu planto ódio eu vou colher guerra então não tem jeito de você plantar amor e não colher amor no máximo você pode plantar amor ou fazer o bem para uma pessoa e essa pessoa não te faz o bem não tem problema ela vai fazer um bem a outro e outro vai fazer a outro e de alguma forma esse bem vai retornar para você porque é uma corrente é sintonia quando você sintoniza o bem o bem se aproxima de você e quando você sintoniza o mal o mal se aproxima de você então resumindo aqui o que fala o estudo de hoje enquanto nós estamos vivendo vamos aproveitar essa oportunidade para que a gente possa exercer o máximo de bem possível para que a gente possa colher o máximo nessa e em outras vidas desse bem e não importa gente a idade quinta-feira passada a gente recebeu uma mensagem espiritual chamada felicidade que parece felicidade e ele fala que a idade feliz é aquela idade que a gente está pode ser a idade de criança a idade da adolescência da madureza ou da velhice não importa porque é nessa idade que estamos é que podemos atuar então quem já está por exemplo na velhice ele tem toda a experiência de uma vida inteira e nesse presente dele que é atualmente a velhice ele tem que usar tudo que ele aprendeu durante a vida para fazer o bem o jovem ele está com muita energia a energia a vontade de mudar a vontade de fazer as coisas diferentes é muito forte nos jovens então ele tem que usar dessa energia ele tem que usar dessa força para realizar o bem dentro daquelas condições que ele ele tem então seja qual for a idade a gente deve fazer o máximo de bem possível e esse bem a gente tem que trazer para aquilo que a gente tem condições de fazer igual Emmanuel fala aqui não é o bem que vai transformar o mundo que vai acabar com a guerra da Ucrânia que vai acabar com a fome lá na África mas é o bem que eu posso realizar aqui em Divinópolis no dia de hoje com meu pai com a minha mãe com meu irmão com a minha irmã aqui dentro da casa espírita dentro do meu lar lá dentro do meu trabalho repetindo de novo Emmanuel a cada dia nós temos a oportunidade quase que infinita de fazer os bens sempre vai estar uma pessoa triste que precisa de um consolo uma pessoa que talvez está desesperada que você precisa talvez falar para ela assim calma e quem sabe passar um pouquinho da doutrina espírita para ela a gente tem um potencial enorme que a gente não sabe e a gente fica com muito medo porque o espírito é assim muitas religiões crentes até batem na casa da gente no dia de domingo para fazer a pregação deles aí muitas vezes tem um colega ao nosso lado pedindo socorro e a gente não tem coragem de falar da reencarnação para ele ou não tem coragem de falar da lei de ação e reação que é essa do plantar e do colher e isso poderia dar um consolo para a pessoa por que que vocês acham que a doutrina espírita é chamada de consoladora por que que vocês acham que Jesus na hora que ele vai anunciar a doutrina espírita lá para os apóstolos ele fala assim eu vos mandarei outro consolador porque a doutrina de Jesus já é consoladora quem conhece a doutrina de Jesus a ponto de de entender e e significar as palavras de Jesus ela é tão consoladora quanto o espiritismo porque a gente não entende quando Jesus fala assim bem aventurados os sofredores porque deles é o reino do céu as pessoas não entendem acham que é bom sofrer não é isso é a questão de quem está sofrendo nesse momento está provavelmente naquele período de colheita de algo ruim que fez então o sofrimento se não é dessa vida e a de outras vidas muitas vezes é uma colheita mas que ele pode agora plantar algo de bom para colher amanhã e acabar com esse sofrimento então a doutrina de Jesus que é muito mais difícil de entender porque veio de dois mil anos atrás e naquela coisa difícil de entender lá nos evangelhos canônicos no evangelho original porque o evangelho segundo o espiritismo ele já está bem explicadinho mas nos evangelhos é mais difícil de entender e o espiritismo é uma doutrina consoladora e muitas vezes vocês tem isso vocês tem condição de ajudar os outros e ficam com medo com medo do preconceito eu já tive isso demais com medo de confundirem o espiritismo com o umbandismo ou com religiões afros nada contra o umbandismo candomblé etc eu inclusive já participei de reunião de umbanda e acho extraordinário a religião deles pela história pela cultura pela miscigenação pela origem africana como é que eles fizeram a junção com o catolicismo e tudo como estudioso e também ali não tem nada contra mas não é espiritismo espiritismo é é Jesus Kardec e depois aqui obras é obras subsidiárias que vieram aqui no Brasil então é é uma coisa diferente né essas outras religiões utilizam da mediunidade também porque apesar do nome mediunidade ter sido criado pelo Allan Kardec assim como a palavra espiritismo ter sido criado pelo Allan Kardec é a mediunidade é um fato e esse fato por exemplo não sei se vocês sabiam tem uma religião católica que tem um movimento dentro do catolicismo que usa mediunidade que é aquele movimento de falar em línguas como é que é o nome daquele movimento é é carismas carismáticos os carismáticos dentro do catolicismo também utilizam a mediunidade e a mediunidade é utilizada em várias religiões e foi na história né os druidas aqueles gregos lá que tinha que faziam as revelações os profetas em Israel né os pagés entre os índios tudo é utilização da mediunidade que é essa capacidade do ser humano de entrar em contato com os espíritos tanto os espíritos evoluídos quanto também os espíritos não tão evoluídos assim então esse tipo de conhecimento que vocês têm vocês podem fazer o bem com eles já é uma coisa maravilhosa que vocês têm de consolo e esclarecimento vocês podem utilizar para fazer o bem sem medo e fora essa questão de cada um de vocês ter essa dose de amor dois ouvidos para ouvir né uma boca para sorrir uma mão para levantar dois braços para abraçar tudo isso não nos custa nada absolutamente nada e para finalizar né ele já mostrou a plaquinha de cinco minutos é sintonia fazer o bem vai nos sintonizar com os espíritos que fazem o bem quando perguntam a kardec lá no livro dos espíritos como é que faz para afastar os espíritos maus sabe qual que é a resposta não não atraia os bons porque quando os bons chegam os maus cascam fora né cascam fora né para quem não é mineiro é vão embora some né então a presença dos bons afasta os maus o que a gente tem que fazer então sintonizar com os bons como é que a gente sintoniza com os bons fazendo o bem tá é isso aí gente então muito obrigado a vocês espero que essas palavras de Emmanuel possa motivá-los a fazer o bem que não custa nada a ninguém a ser gentil a apoiar né a ouvir solidarizar etc muito obrigado a todos é isso aí etc é isso aí tá